Eu estou com um cabelo do nada, o que é isso? Tira esse cabelo, foge do tubarão! O que é isso? Eu sou um cocô, eu sou uma bosta gigante Oh yeah baby! Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal Explosão de like, explosão de like, explosão de like! Bora lá! E estamos para mais um vídeo de The Normal Elevator Já começou aqui com atualização, teve uma atualização Batalha de Dança Olha o cãozinho ali Tá, tem que pisar na cor que aparece ali, vermelho Ready, set, dance! To, 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 to Quem tá aí primeiro? É ele! Opa! É ele! Tá com sete pontos, sete pontos, sete pontos Batalha de Dança! E a gente nasceu aqui, já começou com dois queijos grandes e o Corona. Oi, Corona. Quem ganhou? E quem ganhou foi... Ela? Foi ela quem ganhou. O que será que ganha? Ah, eu queria dançar. Eu gosto de dançar. Eu queria dançar. Ó, vermelho, verde, azul lá. Viu, já? Ó. Yeah. Yeah. Oh, yeah. O do Cat, eu lembro desse. Oh, yeah. Ó, ó, ó. Danciano. Oh, agora a gente pode ir com uns gatos. Ei, gatinho. Dá pra ganhar, gato? Ei, gato. Gato sumiu. Aqui o gato. Opa. O que que é isso? Tem um brilho ali. Do nada surgiu um brilho assim no esqueleto. Fim. Ai. High five. É muito legal. É muito legal. O que que dá pra comprar um short? Juice. Oh, verdade. Vou ficar musculos com o que mesmo? É espinafre, né? Sim. Meu Deus. Espinafre. Olha. Tem um cara. Eita, pega. É bodybuilder. Meu. Cara, é bodybuilder. Olha o tamanho do cara. Eu também sou forte, ó. Viu? Eu também sou forte, mano. É, tamo combinando. E aí, bro? Sou fortão também, ó. Sou fortão. Ó meu monkey. No barco eu tô combinando com ele, né? Eu sou forte, ó. Pronto, eu tô forte aí. Ah, depois eu vou tentar esse daqui. O que é oito? Oitinho, oitinho. O que que é isso? A dancinha? É. Aparece uns caras aqui. Ó, eles sumiram. Aí, ó. Eles viram. Eles viram o personagem. Aí, ó. Ai, o que que é isso? Ai. Eu tô... Eu morri. Eu tô com o cabelo do nada. O que que é isso? Tira esse cabelo. Eu não quero cabelo. Não, não. Eu não quero ficar com esse cabelo rosa. Sai. Sai, cabelo. É... Ah, eu sou mais japonês. Slenderman. Se chegar o Slenderman... O Slenderman. Slenderman. Se chegar o Slenderman, eu vou... na cara dele. Porque, ó. Meu Mug. Aqui. Ah, isso é um... Um assalinho. Um canto escuro. É. Onde que eu vou agora? Ah, eu acho que eu vou pra lá. Tô pensando. Meu. Tô com a mão na boca, senhor. Ah, o Slenderman vai aparecer. E a gente vai morrer. Cadê o Slenderman? Ali o Slenderman. Ah, apareceu. E? Só? Pai de pensar. Para. Não quero pensar, não. Ai. Cai. Oh. Não parece que eu tô nadando? Uhul. High five. Uau. É. Nossa. Esse combinou comigo. Oh. Com o meu personagem. Uau. Uau. Ih, Shard Tornado. É esse? É. É o Tornado de Tubarão. Foge do Tubarão. O Tutuba. O Tubarão. O Tubarão. Vou ficar em cima do Tubarão. Pesquei esse Tubarão com a minha mão. Só deu um soco. Viu? Pesquei esse Tubarão com a minha mão. Aqui, ó. Viu? Tô pisando no olho do Tubarão. Coitado do Tubarão. Desculpa aí, Tubarão. Mas aqui, ó. Tô imitando o pescador. Agora ele virou conversa de pescador, ó. Ah, eu pesquei esse Tubarão. Eu mesmo só... Ai! Que susto. Eu mesmo pesquei esse Tubarão com o meu próprio punho. Viu? Você viu o cara rebimbou? Ó, o Body Builder ainda tá aqui. Eu também sou o Body Builder, ó. Ó. É, sou o Body Builder. Ó. The Beaches. Quero tirar esse cabelo. Não, eu não quero ficar com esse cabelo, não. Não quero, não. Meu. Eu não quero ficar com esse cabelo. Aqui, ó. Ah, que luz! Eu estou vendo a luz. O que é aquilo? Não. Eu não tô enxergando. O que é aquilo? Isso. É. Um trem! Ah, eu ainda tô com o Spinafre. Ufa. Entrei. Agora a atualização é que você não fica... Paralizado assim também. Eu vou ficar Body Builder. De novo. É. Cadê o Body Builder? Não, meu amigo. Meu amigo. Ele era forte igual eu. Olha. Ó. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele era forte igual eu. Não. Aí. Eu consigo sentar. Ó. Ele era forte igual eu, sim, ó. Viu? Ele era forte. Sim. Viu? Ó. Meu músculo. Vai. Caiu um negócio. Caiu um pouco aí. Sogou um degrauzinho aqui. O que que isso tá acontecendo? Ai. Escorreguei no degrau. Ai. Não. Ah. Tô vivo? Só foi um sonho. Ah, tá. Toca aqui. Eu nem senti medo também. Ai. Não. O que que era aquilo? É. Isso daí. Eita. Olha esse cara. Que da hora. Toca aqui. Eu também sou maneiro. Toca aqui. É. Isso. Toca aqui. Ele é uma bomba ou não é uma impressão minha? Deixa eu ver. Se você é uma bomba. Ele é uma bomba nuclear. Ele é uma bomba nuclear. Eita, SWAT. Eu não fiz nada. Sou só o bodybuilder mesmo. Meu, a SWAT. Esse é o criminoso. Dorito C. O que é o criminoso? Eu vi. É ele. É ele. É ele. É ele o criminoso. Aí o criminoso. Tchau, criminoso. E morreu. E morreu. Ele nem fez nada. Ai, eu devia ter dado tchau antes dele ir embora. Parece que eu tô assim, ó. Igual o bebezinho. Eu tô agarrando os joelhos. Ei, o que que é isso? Ai. Dirige isso. Deixa que eu dirijo. Eu já tô sentado. Calma aí. Deixa eu sentar aqui. De sentar. De sentar. Que? Calma. Aí, ó. Vai escorregar no carpete. Ah, não. Ai. Ah, não. Tô na privada. Tô indo pro ralo. Quero ir pro ralo. Não, não quero ir. Não, não quero. Não quero ir pro ralo. Já era. Vou ter que ir pro ralo. Tchau. Ai. Eu tô marrom. Meu Deus. Eu sou um cocô. Mentira. Que que é isso? Eu sou um cocô. Eu sou uma bosta gigante. Ó, o cara é inteligente, hein. Que cara inteligente. Deixa eu comprar um negócio aqui. Esse. Que que esse me dá? Eu acho que ele me dá força. Ele me dá o quê? Forçando as pernas, né? Eu acho que é. Oh, yeah. Tô fortão. Olha, tô musculoso. Eita. Não. Buracão negro. Ai, eu tô tonto. Ai, caí. Meu, eu tô tonto. Ai, tô enjoado. Ó, agora minha perna tá forte. Ó. Ué. Agora sim eu tô bodybuilder. Igual aquele cara. Ah. Ah. Uhul. Tô bodybuilder. Oh, yeah. Tô bodybuilder. Que que é? O cara tava caído no chão. Hum. Que que é isso? Eu filmo, vai. Vou filmar aqui. E você? É uma live. Êêêê. É uma live do canal. Que? Não. Intrusas. É do meu canal. Sai daqui. É do meu canal essa live. Sai. É do meu canal. Quero sentar nesse carro blindado. Conheca. Não. Elas filmaram minha live. A primeira live do canal. Elas filmaram. Não. Parece que eu tô meio titã. Olha, ele voltou o cara. Oi, cara. Viu? Quase todo mundo tá cocô. Ela tá cocô. Ele tá cocô. E eu quero subir aqui pra não morrer. O que que será? Parou o andar? Não. Só acabou a luz mesmo. Ei, luz. Energia. Cadê a energia? Eu acho que... Alguma coisa de errado aconteceu. Tá todo mundo ali. Será que eu fico ali? Sim. Ai. Tem uma mão ali. Ele pegou alguém. Oi? Eu acho que ele pegou alguém. Eu acho. Meu, que sinistro. Apareceu um negócio do nada ali. Vem aqui. Ai. Só daqui assim. Nossa. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. E... Chegou. Pokémon! Eu quero. Eu quero. Eu quero. Me escolhe. Me escolhe. Ah. Flux. Flux foi escolhido. Eu queria ser um Pokémon. Eu ia ser um Pokémon bem forte. Porque, ó. Começou forte. Calma aí. Ó. Começou forte. Entendeu? Ia ser um Pokémon muito forte. Não! Os Tornado! Os Tornado! É. Você ganhou o Flux. Cara! Você viu? Com sua pedra. Primeiro dono do Pokémon morreu. Ele sumiu. E depois o Pokémon. Sumiu da galáxia. Ó aqui como que eu tô forte. Uh. Calma aí. Eu quero me matar. Sabe por quê? Porque eu quero ficar forte. Mas eu não quero ser um cocô. O que que é isso? Viu? Nossa. Parecia uma bosta mesmo quando eu morri. Olha. Aí. Agora eu vou ser forte. É. Vou ser forte. Hum. Agora sim. Uh. Agora eu vou. Calma aí. Uh. Agora eu tô barbida, irmão. Agora sim. Então espero que tenham gostado. Se você gostou, não. Toma o like. E tchau. Uh. Não? Aí. Calma aí. Uh. Uh. Oh yeah, baby. Então tchau. Eu tô barbida, irmão. 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 Obrigado.